Isis Valverde, a queridinha das telinhas, parece ter finalmente definido os detalhes de seu aguardado casamento com o empresário Marcos Boaz. O casal segundo Isis Valverde, escolheu Minas Gerais, estado da atriz para a realização do matrimônio. Porém, o conto de fadas pode estar enfrentando algumas nuvens escuras, com rumores fervorosos de uma suposta traição por parte do noivo. Apesar das especulações, a atriz de Amores Roubados decidiu não adiar os planos matrimoniais e marcou firmemente a localização e data para o evento tão esperado. Uma fonte próxima à estrela revelou que Valverde optou por seguir em frente com os preparativos, demonstrando sua confiança no relacionamento. Os boatos de infidelidade surgiram como uma sombra sobre o relacionamento dos dois, com relatos sugerindo que Boaz teria sido visto em situações comprometedoras com outra mulher. No entanto, tanto a atriz quanto o empresário mantiveram silêncio público sobre as alegações. Enquanto os fãs permanecem divididos entre apoio e desconfiança, o casamento de Isis Valverde e Marcos Boaz continua sendo um dos eventos mais aguardados do ano no mundo das celebridades. Com a definição da data e local, resta agora saber se o amor triunfará sobre os rumores e se o casal conseguirá superar os obstáculos antes de caminhar rumo ao altar. Para mais atualizações sobre o casal e outras fofocas do mundo das celebridades, continue acompanhando nossas postagens. Eita, e aí, o que você achou da confirmação de data e local por Isis Valverde para o casamento com Boaz? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.